E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Life is Strange Before the Storm e bora lá então estar com a nossa campanha Bom, vamos lá então terminar de enxeretar as coisas que faltam aqui Lamp, ficou legal All ready for Rachel's light show Better get her attention first Wish there was some way to make this brighter Hey Check it out It's Beautiful I thought you might like it I've always loved stars Why? You remind us there's so much beauty out there Which we almost never see Because we're blinded by what's in front of us Exactly But then I learned the truth The stars we're seeing Have already been dead For millions of years They're all Lies But that doesn't make them any less beautiful Right? I don't know If they're not even real Then What's the point? It's all lies Everything My entire life My dad My mom If I can even call her that anymore And that other woman My real mom She's the biggest lie of all I can't trust any of them I think you're the only one in the world I can trust I'll take it Even if it's only by process of elimination Good I wore this bracelet My entire life I never even asked why Never even thought about it Somehow I think I always knew Even when I didn't know That My real mother was gone The fact that she's here right now That she came here For me I think I need to see her Is that wrong? Of course not But It might be tough To track her down Yeah That's true Luckily I've got my secret weapon But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad I have no idea where to start I think I know what to do I'll call Frank and get him to connect us to her You'd do that? I'll give it a shot Of course even if we know where she is We need a way to get to her I can't just ask my parents for a ride Don't worry I've got that one covered too You do? Yep In fact Anything you could come up with I'll handle it I know you will I know you will But even if we find her How will I talk to her? What do I say? After my dad died I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore But somehow When we speak I always know what to say When you speak? In my dreams He's there And it's so real It's almost like it's another part of my life It used to be the only part that mattered I've never told anyone about that Weird, huh? Rachel? I was just thinking Maybe I was wrong before Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them That means they're real To us Right? Right Right? 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 Pai, acho que estamos perdidos. Pai, talvez você deixe me dirigir. Você sempre faz isso errado. Isso foi uma vez. Quando você vai deixar isso? Lembra quando trabalhamos em caras juntos? Essas são algumas das minhas memórias favoritas. Você não quer dizer minhas memórias? Eu não acho que você lembra depois que você está morto. Touche. Ok, você ganha. Por que você não vai dar uma olhada? Você é claro? O que está acontecendo? Você não vê algo? Ok, é... A... 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 Não, não é. Eu só tive que ser reabratado. Não... Improv deve ser tudo sobre... E... 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 Agora, você quer ser feliz? E a família não parece real. Eu... E essas coisas. E isso tudo é só... Poheimado. Eu bem. Bom, você sabe o que William Shakespeare disse. Algo sobre o mundo todo sendo uma espécie, então, pode-se ser capaz de fazer isso. Nailed it. Mas eu não quero ser um atador. Eu só quero ser a mesma. Dê-me um descanso. Hum, bem, talvez existe uma razão que nós pretendemos. Talvez as mentiras que nos dizemos são menos horríveis do que as mentiras que mantemos escondidas. Wow, isso é meio escuro, pai. Onde você acha que você consegue? Aqui é meu atador. Pai? Relax, querida. É tudo que é brincadeira, certo? Certo. Só um pouco de magia de escondidas. Lanças, efeitos sonidos. Chloe, olhe para mim. Olhe para mim, querida. Vai ser bem. Dad! Dad! I hope you... ...lives you... ...liver. Boo! Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Jeez, would you relax? I have it with me, okay? I'm coming to get it right now. I have a favor to ask you. You can't be fucking serious. I need to find that woman who was in your RV yesterday. Frank? What the hell for? Something... important. Can you help? I would... really appreciate it. I'm your favorite client, remember? Me in the junkyard in two hours. And bring the fucking money. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well. I guess. What am I getting myself into? Okay. I've got two hours to kill. A shower would be fucking amazing. O nosso objetivo é a hora do banho. Tá, vamos ver a mensagem da Rachel. Estarei... Espera, tem mais coisa aqui pra cima. Nossa, muita coisa. Aqui, obrigado por ter ficado da minha lado ontem. Estou me sentindo bem melhor. Adivinha. Hum, eu beijo bem? Ok, tem isso. E eu também vou me encontrar com o Frank no Ferro Velho em duas horas. Acho que consigo arranjar uma forma de entrar em contato com a Sarah. Caramba. Aham, ainda estou em casa. Vou tomar o banho e pegar as ferramentas pra caminhonete. Então nos encontramos no Ferro Velho. Estarei lá. Você é incrível, Chloe Price. Ah, tem aqui o diário pra ler, né? 9 de 5 de 2010. Se for pensar bem, é incrível as pessoas confiarem uma nas outras. As estrelas, por exemplo, a gente aprende um monte de coisas sobre elas na escola. Mas ninguém se dá o trabalho de mencionar o mais importante. Algumas já estão mortas. Mesmo assim, a Rachel confia em mim pra ajudá-la com o que é mais importante pra ela. Encontrar a mãe. Ela não me pediu de cara. No início, ela nem queria falar. Foi como no Ferro Velho, uns dias atrás. Mas dessa vez, eu não surtei pra cima dela. Eu dei espaço pra ela. Aqui vai algo que você nunca aprendeu, Max. Quando alguém que você gosta está sofrendo, você faz tudo que puder pra dar apoio. Mesmo que justifique fazer as estrelas brilharem no quarto dela. Foi assim que ela confiou em mim e me pediu pra ajudar a encontrar a mãe dela. Eu disse que acho que consigo. Se eu falar com o Frank e fazer a caminhonete funcionar, temos uma chance. Chloe, a conjuradora de estrelas. Ok. Então temos duas horas. Vamos sair xeretando as coisas aqui. Ela não tem como trocar as roupas, né? Não tem como trocar as roupas, né? Eu nunca pego essa? Ah, melhor do que nada. Você é bem-vindo, planta. Ah, é um dia muito cedo para estar aqui em um sábado. Inacurável como de ontem. Alguém deveria atualizar essa foto. Tanto muito mudou. Eu me pergunto se você ainda me reconheceu agora. Eu me pergunto o que eu posso descobrir sobre a mãe da Rachel. Figures. Hum, o que? É bom ver que meu trabalho é apreciado. Vitória, só para vocês não terem dúvidas que a Blackwell está melhor sem Chloe Price. Armand, então é por isso que as meninas demoram tanto no banheiro? Trevor, respeito. Taylor, ninguém te perguntou nada do Trevor. Steph, que fora. Uau Chloe, essa foi... da hora. Vitória não sabe que foi a Chloe que fez isso? Como assim? A Rachel realmente é boa em tudo que ela faz. Crítica à tempestade da Blackwell impressionaria até Shakespeare. Até Shakespeare. Por Daniel Bouch. Ontem à noite, a tempestade renasceu no palco da Academia Blackwell. A direção audaciosa e original de Travis Keaton devotou um toque de modernidade, normalmente ausente em releituras de clássicos batidos. Fantástica no papel principal, a jovem Rachel Ember comandou o palco, assim como a próspera comanda o desconhecido. Digno de destaque foi a Caliban de Nathan Prescott, que se movimentou pelo palco de forma extremamente tensa. Mesmo no fundo da plateia, a ira do Sr. Prescott contra sua opressora era tangível, um feito raro e admirável para um ator tão jovem. Mesmo assim, a verdadeira estrela da noite no papel de Ariel foi a novata Chloe Price, cuja química com a próspera da Srta. Ember superou até a de Miranda e Ferdinando. A Srta. Price trouxe uma performance autêntica do conflito de Ariel entre a lealdade e a liberdade. De fato, quando a véspera, a próspera, recusa consider Ariel com sua liberdade em uma releitura excelente do texto original, nunca viu uma atriz retratar surpresa de maneira tão autêntica quanto a Srta. Price. Cinco estrelas. Não largue seu emprego. Uma entrevista com o Skip Matthew, líder da banda Peacehead, arcade bem online. Com todo o sucesso arrepentido da sua música Nothing Wrong, qual é o próximo passo do Peacehead? Skip Matthews. Bem, por agora, ainda estamos levando as coisas devagar. A B online. Então, não devemos esperar um álbum do Peacehead tão cedo? Skip Matthews. Um dia. Mas, por agora, ainda tem um emprego. Às vezes, você tem que fazer de tudo para manter o sonho vivo, mesmo que pareça te atrapalhar. Agora sim. Agora tá fazendo um maior sucesso lá. Tá, vambora aqui, né? Então... Ah não, pera. Tem essa jaqueta aqui pra ver. Pera, tem essa jaqueta aqui pra ver. Pera, tem essa jaqueta aqui pra ver. Definitivamente. Pera, se a Rachel e eu saímos. Ah. É... É... A mãe está jogando música? A mensagem da vitória Eu tava certa, a Rachel Ember é uma filha da mãe Aham, ela é sim Tá achando que você é a parceira dela agora? Aham Você acertou todas as falas da peça com perfeição Como isso aconteceu? Você planejou tudo, né? Ah não, você descobriu meu plano Já cansei dessa escola, todo mundo cagou pra mim ontem Era só Rachel Rachel, Rachel Cara, quando você é uma pessoa terrível, e aí geral percebe Não tem coisa pior Vai se catar com ele Um dia eu vou olhar isso e pensar Ah, minha velha casa E não Ficar essa malha por sempre Porque nada se cria compensando Por algo como um carro de esporte azul Mais de 2010 Sports cars are really good for Hitting on chicks No way Mom actually sold her ring For 300 dollars Tracar de apenhores, nota de venda, resumo E tem um anel de diamante quase incolor Grau B, valor 300 Total de 300 Vendido por dinheiro, crédito na loja Quanta necessária para resgate 410 Penhorado por apenas 30 dias Termos e condições no verso Tá, aqui desses grafites Eu perdi já dois, né? Aparentemente Tá, tá difícil, hein? Eu lembro disso A mamãe amou Espera É hoje, dia de mãe? iri de amanhã Caralho Já foi provado cientificamente Você é a melhor mãe do mundo Feliz Dia das Mães Com amor, Chloe Cupom para um café da manhã na cama Grátis Te amo William 8 de maio de 2005 Tá um diálogo novo Uff Põe Caralho Cackalho Ah, posso só... dar isso à mãe de novo, para dia de Mãe? Eu me perguntei quem deu isso à mãe. Então, se eu colocar essa foto, a mãe só escuta em uma janela diferente? Que diabos? Tá ok. A gente pode descer e falar nisso? Acho que não, né? Ah, pode. Vai ter que tomar um banho. Depois, né? A gente vai sair daqui ainda no meu futuro? Ou é essa foto o mais perto que eu vou conseguir? De qualquer forma, nós estamos fixando aquele truque do truque. Oh, não estou passando o meu banho. Isso é a foto da David? Onde está a minha? Ok, a minha foto provavelmente está aqui em algum lugar. Eu deveria apenas, calmo, procurar ela. Eu não sei nem o que está lá. Apenas... Eu não acredito que o Max e eu fomos tão into essa maldade quando nós fomos crianças. Espera um minuto. O Capitão Bluebeard morreu. O Max estava fazendo-me um pirata, mas... Nós nunca chegamos com isso. Sonteante. Cor lavável. Estou pronto para o melhor sofrimento da minha vida. A água quente. Não me deixe descer. Está muito alta a música, hein? Eu realmente odio ver tanto do David por aqui. Caramba. E aí A arte. Não sei. Não sei. Se aJWII overtíssimo, pode cuidar. Casé voº 0,01 quanto três anos... Lá, está aí já com Deus. Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.